Ô vacilão, no link aí na descrição eu tenho loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fallout 4 Estamos hoje explorando uma base espacial, é um bagulho assim, deixa eu ver aqui pra vocês, velho É aqui que a gente tá, a estação de satélite Olívia da Força Aérea A gente vai explorar juntos, vamos ver o que tem Eu vou trazer esporadicamente conteúdos de Fallout aqui pro canal Porque realmente o jogo foi muito bem votado naquela nossa enquete, eu gosto pra caralho, eu vou estar sempre jogando Então realmente vai ter uma coisinha ou outra todo dia aí Deixa eu começar a desarmar nessa armadilha aqui que tá bem evidente, né? E a gente vai começar entrando por aqui, deixa eu ver, eu tô oculto ainda Tem uma estação aqui, vamos tentar hackear ela, né? Hum, se quer uma vantagem em hacker de nível mais elevado, ok, eu não consigo quebrar o código Isso não é muito bom, eu acho que eu vou ter que vir aqui mais pra frente então, né? Vamos ver, aqui tem... Hum, tá, aqui eu só abro com o terminal, qual o nível de terminal que é esse aqui? Eu tenho um nível, é avançado, velho Eu até teria um nível se pá, deixa eu ver, pra colocar É, eu acho que tá inteligência, trancar terminal aqui, ó, hacker Você consegue hackear e terminar de nível avançado Hum, eu não tenho esse nível que eu preciso ainda? Quero inteligência 4, minha inteligência é alta, eu preciso colocar nível nisso aqui, velho Como é que será que eu mudo? Eu esqueci, tem um esqueminha pra upar nível Mas eu acho que eu não tenho ponto pro nível ainda Fica bem evidente quando dá pra colocar, enfim, bora Vamos ver o que eu consigo explorar Às vezes se eu conseguir upar de nível aqui dentro, eu consigo abrir aquela parada, entendeu? Opa, peraí que já tem treta aqui, ó Errei um tiro, bosta, não podia ter errado, mas beleza, quebrei o braço dele Aí, garoto! Beleza Deixa eu ver se... Bom, perigo, então tem mais gente sabendo que eu tô aqui Ai, cacete, é um... Eu tô aqui Cuidado, Dogmeat Ai, essa arma é esquecida, tem que dar duas cargas assim, ó Opa Ah, sério, mano, que eu errei esse hipfire aqui Feiozão, já... Nossa Essa arma é boa pra caralho, mano Opa, aqui, ó, aquele ali, ó Quero ele, beleza, um tiro no torso matou Play! Sou muito matador, moleque, me segura Dá aquelas duas carguinhas Duas carguinhas, o tiro sai mais forte, entendeu? Aqui, ó, olha o Zé Ruela aqui, ó Na cabeça, velho, vai perder a... Ai, porra, errei Bosta, eu preciso pôr meu carinha, realmente Vai ter que ser no braço, não tá aqui na frente, velho Matei Beleza Caralho, foi tenso, hein, mano Opa, tem mais um Ouch! Ouch! Mano, eu quero atar com uma minigun Pera Eu preciso de espaço pra pegar ele Matar o braço da minigun antes, ele é bem mais perigoso Não, matei Caralho, o outro com a minigun Não, caralho Vai dar merda Boa, garoto Beleza, pegamos dois caras com a minigun Vamos aí, doguito Eu ouvi gente me gritando Então eles sabem que eu tô aqui Deixa eu ver o que eu consigo Cartucho, steam bag Mais nada Beleza Steam pack, né? Não é steam bag Cachorro, cadê cachorro? Tem algumas bancadas aqui Depois que eu tenho que explorar, velho Caralho, mano Opa Já era A menina ficou gritando Que otara, né? Já era Matei todo mundo por enquanto Cartucho Pistola, foda-se Roupa, foda-se Braço direito, foda-se O que é isso aqui? Opa, tem uma armita da Valttech Isso é bem legal de pegar Ok Eu preciso recuperar a minha vida Vamos comer alguma coisa? Na real, depois eu preciso achar uma lojinha Pra comprar Ahm Açúcar Carne de Mireluk Beleza Quase curei tudo O foda é que eu preciso comprar a Red Away, velho Eu acho que eu até tenho Mas eu tô querendo economizar pra uma situação mais tensa Ai, radiação maldita Caralho, a radiação nesse jogo tá muito forte, mano Tá muito presente Nos outros jogos era bem de boa, assim Eles cagavam um pouco pra isso Ó, peguei um pingente, é isso? Qual que é a parada? Por que que tá me deixando fazer isso aqui? Pode pegar Achei bonito Grampo de cabelo Anabol Fita adesiva E chave de fenda Beleza Tem uma porta aqui pra destrancar Que eu consigo É nível principiante Não é pra cá É pra cá, ó Eu sou muito Ai, ai Um pouquinho menos assim, ó Opa Um pouquinho mais Aí, garoto Trancar uma porta Ô, caralho Baratinho Eu não vou matar com essa porra aqui, não Uou Caralho Que sorte, véi Taquei fogo em tudo, Gerson Caralho As baratas saindo de tudo que é lado, mano Matei uma Matei a outra ali Sou muito caçador de barata, rapaz Pelo menos aqui eu não tenho medo Mas na moral Eu não conseguiria viver no mundo Ai, ai Cacete Que susto Eu não conseguiria viver no mundo Fallout Principalmente por causa das baratas, véi Eu já não sou muito chegado em barata Ainda gigante, parceiro Ó Ó Que alta Mas isso aqui Tá me tirando a baratinha Tá Não é à toa Que eu pude destrancar isso aqui Com certeza Eita Eita Aqui tem radiação, véi Ai, ai Ia matar meu cachorro, véi Que barata Traíra Traiçoeira Caralho, mano Uma exploração nesse jogo já é muito tenso, né Véi Esse jogo é muito foda Nossa senhora Temos um capacete do exército aqui Me parece interessante Tem um cadáver Uma vassoura Cara, a parada aqui é loot, né Tem que ter um lootzinho raro por aqui Eu tô com medo de passar, véi Tem muito esqueminha aqui Cara, esse jogo não tem lanterna, né Ah, tem sim aqui, ó É só segurar o O B No caso do controle do Xbox One No Play 4 deve ser o bolinho A gente liga a lanterna Isso é importante pra caralho, véi Ter uma caixa aqui pra desbloquear Beleza Olha, esse aqui foi reto Ah, garoto Aí sim Coquetel, radiax e tampa Ok A gente tá quase upando de nível, véi Que agonia Eu queria muito pá pra colocar um nível de hacker Pra abrir aquela porra Aqui eu tô mudando de radiação E pãs Não tem nada, né Fiz tudo o que tinha pra fazer por aqui Cadê o dog? Dog Dog Dogmit Pediu o cachorro? Aqui, vem cá, garoto É Vamos pedir pra ele procurar algum item pra mim Vamos ver se ele consegue achar algum item Ele vai mandar agora o search dele Acho que ele não vai achar nada Achou? Não, não encontrou nada Eu preciso dar uma jeito de treinar o dogmit, véi Nossa, o dogmit é muito fraco Eu vou descobrir ainda como é que treina Porque eu ainda não descobri Pra cá temos um outro cadáver Ele pãs Agora morreu pra barata, né, véi Decepcionante Os militares morrerem pra baratas É uma decepção Mas tudo bem Temos um gabinete aqui Ih, temos mais nada A gente vai se empolgando Pegando item pra caralho E a gente acaba ficando pesado Eu tô com uma minigun aqui Eu tô com duas miniguns Ou uma só Eu sei lá Eu vou dropar ela Foda-se Olha, eu joguei peso pra caralho com isso aqui, né, velho Eu tenho uma arma com ferrolho Uma escopeta Eu tenho quatro escopetas de cano duplo Coisa que eu realmente não preciso Duas, tá bom Eu vou pegar essa arma caseira aqui E eu vou favoritar ela No lugar da minha 10 milímetros Por que Eu vou começar Ah, eu tenho pouco tiro, né Isso aqui é uma merda Ah, tudo bem Foda-se Vambora Beleza Qual que é a fita? Eu realmente precisava Cigarro vale dinheiro aqui pra caralho Eu realmente precisava subir de nível, velho Que trampo, viu Bolinhos Esse aqui é o brother que morreu Mas não morreu com a metralhadora Minigun tá por aqui Cartuja de escopeta Punhos Ok É, eu realmente vou precisar dar um jeito de upar Upar e voltar aqui pra abrir aquela paradinha lá Vou deixar minha arma pronta, né Nunca se sabe É essa porta aqui, ó Ow Eu tinha uma chave Ah, garota Aí sim, velho Caralho Tá, esse aqui deve ser O que é isso? Mini ogiva nuclear bacana Um cofre aqui, velho Vamos trancar esse cofre Caralho, hein, mano Sambama aqui Eu não sabia que eu tinha uma porra de uma chave Ô, caralho Consegui quebrar minha paradinha Já é Acertei aqui Cartucho, cartucho, cartucho Célula, dinheiro pra guerra Escova de cabelo E uma pistola de cabo anatômico Divertido pra caralho Aqui temos um armarito Fusível e lâmpada Vou pegar o fusível Temos mais cigarros Um cadáver Tem uma nunca-cola aqui Nunca-cola é sempre bom pegar Nunca-cola recupera a vida pra caralho Tô com várias, aliás, falando isso Bolinhos fence, leite Cartucho Caralho Achei Uma baioneta leve Tubo de pistola Era essa caixa aqui que eu queria entrar Era pra essa arca que eu queria entrar aqui Né, viado Tá maluco Aí sim, já Mas aí sim, já Deixa eu ver Mais nada por aqui Mais nada por aqui Já é, garoto Aí sim, hein Sempre tem uns itens bem escondidinhos Assim, tem que ficar de olho Mas eu acho que realmente aqui Que é isso? Manual de operações secretas dos Estados Unidos What? É mais difícil detectar em você agindo com furtividade Caralho Como assim, velho? Caralho Muito foda Eu peguei um bagulho que vai me upar o nível Me upar o nível de furtividade, velho Do nada Esse aqui Martelo com cabeça redonda Xícara de café Não tem mais nada mesmo, né? Aí sim, parceiro Dog Vem cá Dog Vê se você não achar nada pra mim por aqui também Caralho, meu colchão voando, velho Para de voar, tio Tá tirando? Pega Vamos ver se ele acha algum item importante Alguma coisa A gente não vai achar nada de novo, né? E aí? Foda-se Esse cachorro é muito foda-se, né, velho? Já era, galera Então, beleza Explora uma parada aqui Opa, tem mais coisa aqui, ó Tem um cartucho Coctel Uma arma caseira com ferrolho Fuzil E uma câmera Caralho Eu peguei arma pra cacete, velho A real é essa Se eu vir aqui em armas, ó Chave de fenda Coctel molotov Granada de fragmentação Mina Punho de... Ó, caralho Tem uma baioneta leve Baioneta de tubo Caralho A pistola de cabo anatômico Uma arma caseira Mosquete laser Escopeta de cano duplo Bagulho com mira cintilante Cadê? Vamos colocar a minha escopeta Por aqui também Favoritar ela Vou pegar essa arma aqui Ó, só se liga só Eita, cuzão É louco, hein, velho Ficar dando um rolê de escopeta Eu acho irado Pra caralho A gente não precisou, então Travar essa porra aqui Porque no final dos contos A gente conseguiu abrir a porta É, jovens Terminamos aqui Mais uma aventura Aliás, uma das nossas aventuras Que a gente vai ter ainda Pro Fallout Não foi muito pontual Não é uma série isso Mas, vira e mexe Eu vou jogar, tipo, uma horinha Por dia, assim E vou trazer alguma coisinha Mais interessante Olha, tá aqui, velho Tipo Uma exploração da base espacial E tal Porque eu acho divertido, né, velho Essa é a parte da hora Do Fallout Além da história Além de tudo Você fazer umas explorações Assim, eu acho Muito foda Beleza A posição da base Eu mostrei, né Aqui no mapa Ela tá Perto dos primeiros objetivos Aqui é a nossa base Nosso santuário Aqui é a Scarpa de Terpines Ela está aqui, ó Se você ver aqui No Ticket Scavation Você consegue enxergar ela De longe O que aparece ali? Lá, cara Liberado Liberado Pois é Então é isso aí, pessoal Vamos terminando por aqui Esse vídeo de Fallout Espero que tenham gostado Muito obrigado Por ter deixado até aqui Beijo no Popodias Abraço Fui Tchau